Olá loucos, o meu nome é Pedro Veloso, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje vamos analisar a WICMA LS Pro. Fiquem nesse lado. A WICMA decidiu lançar este ano, 2023, uma nova coleção da gama profissional de raquetes. Temos este que é o modelo LS Pro, desenvolvido conjuntamente com a ex-número 1 mundial, Lúcia Sainz, e ainda existe uma outra raquete, que é a MS Pro, que foi desenvolvida também com o ex-número 1 mundial, Maxi Sanchez. A raquete LS Pro, esta que vemos aqui na imagem, é uma raquete, a meu ver, toda ela desenvolvida para dar boas sensações em qualquer área do jogo. A nível de características, é uma raquete de formato híbrido, como podem ver aqui bem pela sua silhueta, é uma raquete de formato híbrido. Tem um peso 365 gramas e pode ir entre mais 5 ou menos 5, mas tendencialmente é 365 gramas, portanto é uma raquete bastante, é uma raquete leve. Tem um equilíbrio, ou seja, a distribuição do seu peso nem é muito abaixo, perto da nossa mão, nem é muito acima, portanto o equilíbrio da raquete, desta raquete especificamente, está a meio, portanto é um equilíbrio neutro. A sua superfície também é composta, e este é um fator muito curioso, porque é composta por três capas de fibra de vidro e uma capa de fibra de carbono, a que lhe chamam de Textreme Carbon. Portanto, olhando aqui até para o tamanho dos quadrados do carbono, diria que estamos a falar, eventualmente, entre os 18 e os 24 capas de densidade de carbono. A nível de núcleo, é uma raquete que tem um núcleo de duas densidades, portanto é uma novidade também, e eu acho que vai ser cada vez mais presente nas raquetes esta aposta em núcleo de duas densidades, para tentar atingir, lá está, o tal equilíbrio cada vez mais perfeito entre controlo e potência. No momento defensivo, a camada mais soft, de espuma mais soft, vai nos ajudar muito mais, e quando queremos realmente acelerar a bola, a goma, portanto a espuma mais densa, vai nos dar essa sensação de que realmente estamos a transferir mais energia para a bola. Como estou aqui a falar na questão da dureza desta raquete, eu, como ponto de comparação, diria que, relativamente à ED Delta Motion, é um bocadinho mais dura, e, por exemplo, comparando com uma Babola, diria que é dentro do mesmo género de dureza que uma Babola Air Viper. Portanto, só para termos aqui uma noção de comparação de durezas, está bem? Tato é um bocadinho parecido à Babola, diria, na minha opinião. Portanto, vamos agora passar aqui imagens e comentários em vários momentos do jogo, e desta vez eu fiz um vídeo um bocadinho diferente, e eu fui para o campo testar e comentar aquilo que estava a sentir na altura, quando experimentei esta raquete. Vai ser um vídeo um bocadinho diferente, e eu espero que gostem, e passamos então agora para algumas imagens de momentos do jogo. Até já! O que se sente é que é uma raquete mais... Primeiro impacto, mais dura, mas com uma saída de bola se sente, não muito exagerada. As primeiras sensações é que é realmente muito confortável. Tanto à esquerda como à direita. Não é exageradamente dura. Conseguimos fazer aqui um bom controle da nossa pancada, e até ao momento, acho que é uma raquete que nos dá bastante controle. Dá-nos bastante controle. Hoje também estamos aqui, pelo menos com cerca de 18 a 19 graus. Bastante umidade, portanto a bola não vai saltar muito. Mas, até ao momento, é bastante confortável. O balão sai bastante bem. É engraçado que é uma raquete dura, supostamente com toque médio-duro, mas tens sensibilidade, que é uma coisa bastante engraçada, porque não estás à espera de ter este comportamento neste tipo de raquetes. Ou seja, a defender, ajuda imenso. Ajuda imenso, olha, também manda as bolas que não vão tão bem. Mas, é bastante confortável, mesmo a defender, sempre que colocamos a bola onde queremos. É um tato seco, portanto, não há aquelas raquetes que cantam muito. Mas, é confortável. Espetacular. Espetacular. Esta raquete é muito fixe. A sério. Uma raquete que é muito polivalente, portanto, é uma raquete que eu gostei muito de jogar. Estava um bocadinho receoso quando a recebi, por causa de ter um tato médio-duro e de ter este barulho mais seco quando se bate na bola. Já tinha lido e visto noutros sítios. E estava um bocadinho receoso. A verdade é que, quando fui para o campo, tudo isto desapareceu. Portanto, tive logo, imediatamente, boas sensações a bater na bola. É uma raquete que eu diria que é muito tolerante. Portanto, tolera bastante erro da nossa parte. Principalmente no nível intermédio, em que, obviamente, há falhas e há lacunas técnicas. É uma raquete super tolerante. É uma raquete que, no momento defensivo, ajuda muito. No momento de ataque, também ajuda. E, portanto, eu não consigo, de alguma forma, apontar aqui nenhum ponto negativo. Portanto, uma raquete continua a ser bastante confortável. Mesmo em jogo, mais lento. Consegue-se acelerar bastante bem a bola. Ela vai e baixa logo. Tanto no válido de direita, quanto no válido de esquerda. Agora, à rede. Consegue-se imprimir bastante, bastante potência. Para acelerar bem. Mandamos só agora alguns para fazer bloqueio só. Algumas mais aceleradas para fazer bloqueio. Só bloquear. Agora, dois ou três bloqueios aqui, para ver como é que ela se comporta. Mas, em geral, responde bem. O Zé também está a caprichar. Mas, não sai descontrolado. Não sai descontrolado. Como é uma raquete um pouco mais média, médio-duro. Ela bate e morre. Ah, boa bola. Este foi artístico. Isto já quase foi volem. Não sai descontrolado. Não sai descontrolado. Muito confortável, a bola voa, basicamente, bate um bocadinho, é duro para aquilo que estou habituado, nota-se que a raquete faz, boa, faz um bocado, pouco barulho, ai, não puxo, por isso que eu, mas, pode puxar, vai sair, agora não saiu tanto, ai, o resto, super confortável, ai, hesitei, a malha, a malha, a malha, a malha, É bastante confortável, mas já cansaço, já começa a bater, o resto é uma arquete Super, super controle, muita facilidade em se colocar as bolas onde quero para perceber como é que é Ai, quase, mais direcção, isto vai ser para cortar, isto vai ser para cortar, bateu ali na trava, Uma raquete que tem um balanço bastante médio, médio baixo, ai, é a minha defesa, as bolas não são nove, Ainda assim, tenho que fazer mais força, juro que não toquei na rede, vou tentar fazer só dois paralelos, Paralelos ou para o meio? Tá? Portanto, conclusões finais na jogabilidade de fundo de campo, adorei, senti-me sempre super cómodo em bolas mais puxadas, Senti sempre que a raquete ajudava bastante, no balão também, a saída, ou seja, direita ou esquerda com e sem vidro no fundo do campo, Senti-me super, super, super confortável, a bola vai muito bem, vai tensa, conseguimos controlar também a nossa força, De forma muito interessante, é uma raquete que nós quando pegamos nela, eu acho que é, dá-nos logo aquela sensação de que parece que jogamos com ela a vida inteira. No jogo de transição, portanto, na bandeja, eu achei que é uma raquete muito tolerante, portanto, às vezes não batemos a bandeja daquela forma mais perfeita, tecnicamente, Mas a raquete realmente dá-nos essa margem de tolerância para essas imperfeições, portanto, eu achei que era uma raquete também bastante equilibrada, Quando mesmo queremos apertar uma bandeja e fazer a tal vibra, é brutal, gostei também imenso, a bola realmente vai muito bem, bate e não sobe muito, E depois, nos vóleis, foi onde eu senti que esta raquete é brutal. Vóley de direita, vóley de esquerda, senti-me super, super confiante, obviamente que estava também a gostar e a dar-me boas sensações, Mas, realmente, a bola vai colocada, vai também com peso e força, se assim quisermos colocar esse peso e essa força na bola. E gostei imenso desta raquete na rede. No jogo de ataque, na potência, nas imagens que eu passei há pouco, portanto, temos que considerar que estamos agora a entrar no tempo mais frio, Tem chovido imenso, portanto, estamos a falar agora de novembro, tem chovido imenso e esta raquete é normal que as bolas também não estejam, E os vidros, principalmente, não estejam propícios a fazer bons remates, ok? Ainda assim, esta raquete nós conseguimos perfeitamente acelerar o jogo, acelerar o remate. Obviamente que lhe falta um pouco de peso na cabeça, é uma raquete com equilíbrio médio. Ainda assim, acho que dá-nos resultados bastante bons, bastante bons mesmo. No jogo de remate, no semestre, tentar sacar por três, tentar, ok? Portanto, eu gostei muito. Conclusão final, ou a minha principal conclusão final. É uma raquete que recomendaria a jogadores de nível intermédio a avançado, principalmente devido à sua dureza. É uma raquete que fica bem qualquer jogador de direita, qualquer jogador de esquerda. Acho mesmo que é uma raquete que serve para a grande maioria dos jogadores. Eu gostei muito, acho que é bastante equilibrada, tolerante, tato seco, equilíbrio médio e acho que está aqui uma belíssima raquete. Na primeira vez em que a Kwikma se, digamos assim, atreve a lançar no mundo das raquetes profissionais, digamos assim. Portanto, parabéns Kwikma. Está aqui um excelente trabalho realizado. Curioso para perceber quais e como é que vão evoluir os modelos no próximo ano também. Mas, para primeira edição, está aqui a fasquia já muito alta. Portanto, recomendo a irem a uma loja Decathlon, experimentarem esta raquete, pedirem para ver se tiverem essa oportunidade. Esta raquete é realmente brutal. Por 200€ é normal que já exista muita concorrência por esse preço. Ainda assim, acho que se estiverem na dúvida e se ainda não tiverem bem definido qual é o vosso estilo de jogo, apostem nesta menina que garanto-vos que vos vai surpreender muito pela positiva. Adorei e é isso. É a minha principal conclusão. Espero que tenha ajudado e, já sabem, façam aqui gosto no vídeo, subscrevam o canal, sigam-nos também nas redes sociais, Instagram, TikTok, para seguirem o nosso trabalho e o nosso conteúdo e vemo-nos no próximo vídeo. Ok? Até lá, bons jogos e é isso. Um abraço. Tchau, tchau.